Música Então meus amores, aqui pra gente começar a fazer esse bolo, eu vou estar utilizando uma batedeira. Aqui eu tenho 4 ovos e vou estar utilizando 300 gramas de açúcar. E vou bater aqui junto com esse ovo até ficar uma mistura bem esbranquiçada e volumosa. Já bateu aqui super bem como vocês podem ver, ficou uma mistura bem esbranquiçada. Agora eu vou colocar 200 ml de leite. O meu leite está morno, tá? E vou colocar 100 ml de óleo. E vou dar mais uma batidinha, por um segundinho só. Já misturei todos os líquidos, né? Agora eu vou começar a misturar os secos. Aqui eu tenho 1 copo e meio de farinha de trigo. 1 copo e meio de fubá. Aquele fubá mimoso, sabe? E uma pitadinha só de sal, que eu misturei aqui. Junto com a farinha de trigo e o fubá. Lembrando que os ingredientes vão estar tudo na descrição do vídeo, tá? Agora a gente mexe aqui super bem, ó. Devagarzinho, pra não perder muito a leveza dessa massa. Lembrando que se você quiser fazer esse bolo na mão, pode também. Por causa que se você não tiver batedeira, pode fazer na mão. Só bate bem os ovos lá na mão, assim, com um garfinho bem batidinho, que aí dá super certo. Já vou acrescentar aqui, por último, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos. Ó, eu vou acrescentar aqui, pra gente misturar bem. Olha só que massa linda, né? Estou misturando com o próprio batedor da batedeira, olha. Gente, a pitadinha de sal faz toda a diferença, tá? No bolo. Olha só que massa linda. Vocês mexem bem assim embaixo, pra ter certeza que a farinha e o fubá uniu super bem, tá? Agora eu vou colocar aqui na minha forma. Minha forma já está untada e enfarinhada com óleo e fubá. Agora eu vou estar levando esse bolo pra assar a 200 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos, tá? Aí eu volto mostrando pra vocês. Meus amores, o nosso bolo ficou pronto. Olha só que lindo que ele ficou, gente. Bem assadinho. É... Agora eu vou estar colocando aqui por cima, leite condensado e coco. Mas é bem a gosto. Se você não quiser, não precisa pôr. Eu vou colocar aqui bem pouquinho mesmo, que é... Que eu quero bem pouquinho. Furei esse buraquinho muito pequenininho. Agora a gente joga o coco. Olha só que lindo que ficou o nosso bolo, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Agora vou estar cortando uma super fatia aqui. Pra vocês verem como que ficou essa delícia. Quem gosta de bolo de fubá? Fala aí pra mim nos comentários se vocês gostam. Olha que delícia, meus amores. Que coisa linda. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha só a delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha. Olha a fofura desse bolo. Olha só que delícia. Deixa eu cortar um pedacinho aqui pra vocês verem, né? Mais de pertinho. Olha. Fofinho. Perfeito. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bolo. Se você gostou, eu peço pra vocês que compartilhem com todos os seus amigos aí, tá bom? Pra eles aprenderem a fazer essa delícia. Se inscreve aqui nesse canal, tá bom? Dicas de Fazenda com Ana Paula. Meu canal. Se inscreve. Deixa o seu joinha pra ajudar, tá bom? Olha, eu estou muito feliz com vocês aqui. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, tá bom? Olha, todo o meu carinho do meu coração pra vocês. Eu amo vocês por demais. Um super beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.